A palavra de vida eterna, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Oito de dezembro, dia da Imaculada Conceição. O anjo lhe diz, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, cheia de graça. O livro do Gênesis tinha profetizado a inimizade entre a serpente que simbolizava o mal e aquela que é a mãe entre o filho e o filho. O filho de Deus e de Nossa Senhora e a descendência de Adão. Então essa descendência se estabelece numa inimizade profunda, a partir do momento em que aquela Maria de Nazaré é chamada cheia de graça e o verbo de Deus se faz carne em seu ventre. Hoje celebramos a verdade, o dogma, a realidade da Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original e por isso ela é chamada ave cheia de graça. no evangelho que nós ouvimos. É aquela pessoa na Bíblia inteira que ganha esse título e ali se realiza a profecia constante do livro do Gênesis. Privilégio? Sim. Graça? Sim. No entanto, Nossa Senhora não recebeu esse presente apenas para o seu uso e o seu gosto. Recebeu para ser sinal, sinal para todos nós, porque todos somos convidados a nos apaixonarmos por ser imaculados. Desejar ser sem mancha, desejar ser ligados a Deus, profundamente ligados a Ele e vencer a marca e a mácula do pecado. É palavra de vida eterna. Amém.